Eu tô conversando aqui com o Felipe, a bicicletinha dele aqui, você viu que semana passada ela deu problema aí, ela furou o pneu, a cama de ar não prestava mais, né? Não foi, Felipe? Eu levei ele lá na cidade, a gente botou, ele tava triste porque ele queria ir pra escola na segunda-feira, mas eu fui lá, mandei, comprei, deu uma cama de ar lá, eu mandei botar, paguei lá pra botar a cama de ar. Só que é o seguinte, o que eu fico admirado aí, ele tava me contando, olha que legal, o que foi que aconteceu, moleque, essa semana? Quando eu ia pra escola, o pneu, na metade do caminho, aí chega no IEF aí, o pneu começou a encostar aqui, aí não ia pra frente, nem pra aqui. Ele enganchou aí? Foi. E tu ficou na estrada com a bicicleta quebrada, o que foi que aconteceu? Aí passou um homem no amor, que aí conheceu eu, aí disse que ia levar a bicicleta pra oficina. Provavelmente ele já te viu nos vídeos que eu posto aí. Já conhecia, Guedes. Ele te conhecia, como é o nome dele, tu lembra dele? Renato. É, Renato, ele é de Esperança ou de Arial? De Arial. Ei, Renato, se alguém conheceu o Renato aí de Arial, manda esse vídeo pra ele, obrigado, meu amigo, por ter ajudado o Filipe aí. Foi o que ele fez? Ele ainda levou a bicicleta pra oficina, pagou o conselho e ainda levou eu pra escola. Ele botou a bicicleta no meio de vocês dois, na moto, e levou, foi lá, consertou em Arial. E pagou ainda. Pagou o conserto e te deixou na escola. Olha só, gente, como tem pessoas boas nesse mundo, né? O Filipe que tava indo pra escola, se ele não tivesse aparecido ele, tu tinha perdido aula, né? E ainda tem outra história, quando furou também. O que foi a outra história? A outra história é quando eu vinha na pesca, empurrando, passou o outro, que conhecia eu, que eu sei o que é aqui. Vem trazer aqui também, uma vez quando furou. Olha só, gente, olha que legal. E sabe por que tudo isso aconteceu, gente? Por conta da internet. A gente tá mostrando, os meninos... Tu tem noção o quanto tu já tá conhecido no Brasil inteiro, Filipe? E o povo te admira demais. Sempre que eu encontro as pessoas, elas dizem assim, Ivanildo, eu gosto demais daquele moleque, de Filipe. Eu queria encontrar com ele, poder dar um abraço. Tu sabia que muitas pessoas dizem isso pra mim? Então, gente, aí pra você que deseja, aqui a gente tá acompanhando, tá mostrando sempre. Tu vai passar, Diana? Tu vai. Vai passar por média, em todas as matérias? Já, que assim, caminhar, só faz que submeto pra concluir. Olha aí, todas as dificuldades pra ir pra escola. E vai passar por média, aí eu vou mostrar pra você, viu?